Vamos seguir por aqui, porque uma operação da Prefeitura de São Paulo contra o comércio ilegal terminou em pancadaria. Vendedores, ambulantes e policiais militares entraram no confronto. Abraão Ramos está de volta, Salles, para trazer as informações sobre esse caso. O que você apurou para a gente, Abraão? Oi, Abraão. Bom dia para você. Olá, Salles. Muito bom dia a você. Bom dia a todos que nos acompanham a partir de agora. O Casa Grande também. Olha só, isso terminou em muita confusão na região do Brás mas a partir do momento que os fiscais da Prefeitura que estavam realizando essa operação de combate ao comércio ilegal ali na região do Brás eles pediram para que alguns ambulantes deixassem o local e entregassem as mercadorias. Esses ambulantes se recusaram. Foi nesse momento que começou ali uma confusão generalizada e um ambulante inclusive chegou a agredir um policial militar que estava dando apoio ali a essa operação diante dessas circunstâncias. Esse homem tentou fugir, saiu correndo, foi perseguido e acabou sendo capturado pelos policiais militares e conduzido à delegacia ali daquela região. Nós estamos acompanhando as imagens que foram gravadas ali no local no momento em que tudo isso aconteceu. Como nós bem sabemos ali, uma região de muito movimento, muitas pessoas nessa área de comércio na região central de São Paulo e nisso os fiscais da Prefeitura estavam nessa operação justamente para combater o comércio ilegal. Então eles foram a alguns ambulantes pediram olha, vocês não podem ficar aqui, precisam sair e alguns outros ambulantes, eles tentaram apreender as mercadorias esses ambulantes se recusaram a entregar os objetos foi aí que começou essa confusão que terminou também nesse momento de agressão contra um policial militar e o agressor foi conduzido à delegacia da área. Essa ocorrência, viu, ela foi registrada como lesão corporal e resistência na delegacia da região, Casa Grande. A gente está vendo as imagens da correria, do corre-corre e também dos outros ambulantes que estavam ali na mesma região ambulantes que não tinham nada a ver com essa confusão mas claro, por precaução acabam saindo correndo eles costumam dizer que é o Rapa, olha o Rapa, olha o Rapa que são ali os agentes da Prefeitura que fazem a fiscalização que são os de colete laranja, como a gente via nas imagens recolhendo os produtos desses ambulantes que estavam trabalhando ali de forma, normalmente de forma ilegal nessas localidades, uma confusão danada entre PM e ambulantes que o Abraão trouxe pra gente agora aqui na tela do SBT News. Obrigado, viu, Abraão? Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.